Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de F.O. Pois bem pessoal, no vídeo de hoje eu irei ensinar vocês a tirar uma foto bem criativa. Porque semana passada eu tive que fazer um trabalho a qual eu tinha que tirar uma foto bem criativa. E assim que eu cheguei na escola com essa foto, algumas pessoas me perguntaram como foi que eu consegui tirar uma foto assim. Então foi essa foto no caso. Então hoje eu vou ensinar vocês a como tirar essa foto. Então, como tirar uma foto criativa? Primeiramente, você vai precisar escolher um fundo para a sua foto. O fundo a qual eu escolhi foi uma igreja de referência aqui na minha cidade. A partir de então, comecei a tirar várias selfies com ela. Tiradas as selfies, você vai precisar tirar uma foto da tela do seu celular em frente ao seu fundo. E agora vem a parte mais importante, que é a parte que vai fazer sua foto ficar realmente criativa. Para isso, você vai precisar de um editor de foto que faça colagem. Ou seja, que coloque uma foto sobre a outra. O editor que eu estou usando é o BazaArte, mas você pode usar qualquer editor. E aí, é só você escolher a sua melhor selfie e colocar por cima da foto da tela do seu celular, assim como você está vendo. E depois, só é você salvar e postar nas suas redes sociais. Caso vocês estejam com dúvida, foi assim que ficou a minha foto criativa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a como tirar uma foto bem criativa. Se você tirar uma foto parecida com a minha, poste no Instagram e só me marcar que eu irei lá curtir sua foto. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não deixe de dar um gostei. E também não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Ok? Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!